Arroz e feijão, uma combinação saborosa e nutritiva. Essa dupla é tradição no cardápio brasileiro, mas pesquisas recentes mostram que o consumo de arroz e de feijão vem caindo nos últimos anos, principalmente nas grandes cidades. Veja na primeira reportagem da série especial sobre os dois alimentos. Comer arroz e feijão todos os dias, uma lição saborosa para os alunos da educação infantil dessa escola pública no Distrito Federal. Eles passam quase todo dia na escola, onde fazem quatro refeições, o café da manhã, o almoço e dois lanches. Nós recomendamos cardápios, passamos cardápios que suprem essa necessidade de energia e proteína. O que vocês comeram hoje? Almoço e feijão! Mesmo com o hábito adquirido na escola, a grande oferta de alimentos industrializados é uma tentação para os pequenos. Se tiver um prato de biscoito, salgadinho, de feijão com arroz, qual é que você prefere? Hum, salgadinho. Por isso, a vice-diretora explica que é preciso cuidado com a alimentação das crianças. Alguns trazem de casa aqueles salgadinhos, trazem biscoito recheado de casa e às vezes eles querem trocar isso na hora do almoço. Então a gente conversa com os pais essa questão de que na hora da refeição o alimento, arroz, feijão, a carne, a salada, é fundamental para o desenvolvimento deles. E eles mostram que estão aprendendo direitinho. O feijão é importante para quê? Para fazer a gente ficar forte. E o arroz? Para a gente ficar inteligente. Essa não é a realidade de todo o país. A comparação entre dados do IBGE de 1975 e 2003 mostra que nas grandes cidades a aquisição de feijão diminuiu 35% e a de arroz 46%. Ainda de acordo com o IBGE, entre 2002 e 2003, o consumo per capita de feijão no campo foi mais que o dobro que nas cidades. No caso do arroz, a média brasileira foi de 28 quilos por pessoa nas cidades e 44 quilos no campo. A chefe da unidade Arroz e Feijão da Embrapa explica que a diminuição na compra e no consumo desses alimentos é resultado das mudanças de costumes das famílias. As mulheres ingressando no mercado de trabalho de forma bastante intensa, as mudanças do hábito da família de reunir-se no almoço e no jantar duas vezes ao dia. Isso tudo está indicando efetivamente que o arroz e feijão no ambiente dos lares brasileiros deixa de ser consumido de forma tão rotineira. A Embrapa, empresa brasileira de agropecuária, está em campanha para reverter essa tendência. O argumento principal é o próprio slogan da campanha, o par perfeito do Brasil. Isso quer dizer que tanto do lado sociocultural quanto do lado de alimentação, a gente está buscando levantar os dois alimentos. Para aumentar o consumo do arroz e do feijão no dia a dia do brasileiro, é preciso ir além dos tradicionais pratos de grãos cozidos. É possível tornar esses alimentos mais atrativos e preparar uma mesa farta com receitas criativas. Priscila, como o arroz e o feijão foram utilizados nessas receitas? Eles podem ser utilizados de diferentes maneiras. Nesse caso, nós utilizamos em recheios de doces e salgados, em tortas, também nas massas de bolos, biscoitos e pães. Enfim, uma diversidade trazendo agregação nutricional a esses pratos, além de um sabor muito agradável. Esses pratos foram criados pela cozinha experimental da Embrapa e já conquistaram as donas de casa. Você sabe de que é esse doce que você está comendo? Sim, ele é um produto, é um arroz, né? Um doce de arroz com doce de feijão e revestido com chocolate, né? É um produto trabalhado, né? Tanto do chocolate com arroz e feijão. E o gosto é de quê? Você não percebe o gosto é de chocolate. Uma combinação rica em carboidratos, proteínas e minerais. Arroz e feijão no prato garantem boa parte dos nutrientes necessários para uma alimentação saudável. Na segunda reportagem da série sobre o arroz e o feijão, você vai ver que essa dupla é tão nutritiva que pode até substituir a carne uma vez por semana. Para garantir uma refeição saudável no prato, não tem segredo. Feijão com arroz, uma dupla aprovada pelos especialistas. O arroz e o feijão juntos no prato, eles trazem para a gente a quantidade ideal de aminoácidos essenciais para o nosso organismo. E consagrada pela população brasileira. Todos os dias tem feijão com arroz no almoço da família de Leila. Os filhos, Eduardo e Leonardo, foram acostumados desde bem pequenos a uma alimentação reforçada. Eduardo, o que você gosta de comer na hora do almoço? Arroz, feijão, salada, carne. Você fica o quê? Quando você come arroz e feijão? Forte. Forte, né? É. O ideal, de acordo com especialistas em alimentos, é colocar no prato 60% de arroz e 40% de feijão. Essa composição fornece de 10 a 20% dos nutrientes necessários por dia para um adulto. O restante vem das verduras, frutas e carnes. A combinação é rica em carboidratos e por isso é uma excelente fonte de energia para o funcionamento do corpo. Em relação às proteínas, o feijão e o arroz se completam. O que falta em um, tem no outro. Como as proteínas são diferentes, quando misturadas, podem até, de vez em quando, substituir a proteína da carne, com a vantagem de ter bem menos gordura. O arroz e o feijão são uma combinação perfeita para a nossa dieta. Não é tão que são chamados de par perfeito, porque eles se complementam em termos proteicos, gerando uma proteína de alta qualidade, que podem substituir em alguns dias do cardápio semanal a carne, por exemplo. Além disso, eles trazem carboidratos à nossa dieta, que são fontes de energia. Eles também agregam fibras à nossa dieta, minerais e vitaminas, especialmente do complexo B. Trazendo benefícios não só nutricionais, quanto funcionais ou terapêuticos. E ao contrário do que muita gente pensa, esses alimentos não devem ser retirados de uma dieta para redução de peso. Quando ingeridos, trazem uma sensação de saciedade por muitas horas. O que é o certo? Não é tirar da alimentação, é comer com qualidade, avaliar a quantidade que a gente está comendo, procurar comer o arroz integral. O ideal é consumir de todos os grupos alimentares, nas quantidades adequadas. O melhoramento do arroz e do feijão em laboratório sempre teve o objetivo de selecionar os grãos que garantissem uma grande produtividade no campo e uma boa aparência para o consumo. Mas as pesquisas recentes ampliaram o foco e estão buscando também aumentar o valor nutricional dos grãos, principalmente fibras, proteínas e minerais. Em relação aos minerais, a gente tem um programa de melhoramento que visa aumentar os níveis de ferro e zinco desses produtos. Eles são minerais importantes à dieta para tentar combater as deficiências nutricionais que existem no país, especialmente em termos de anemia ferropriva. Há um grande apelo do consumidor hoje, né, por qualidade, uma melhor qualidade do produto. Então é também uma preocupação do programa de melhoramento de feijão da Embrapa, nós termos também associados, né, maiores teor de proteína, maior teor de fibra e um menor tempo de cocção para que a dona de casa possa cozinhar o feijão com menos tempo para a sua família. Uma combinação tipicamente brasileira que alimenta não só a população, mas também a economia nacional. Você vai ver na última reportagem da série sobre o arroz e o feijão que além de ter conquistado o nosso paladar, essa dupla se adaptou bem ao solo. O plantio é suficiente para suprir a demanda nacional. Agora é preciso investir em tecnologia para que o Brasil possa exportar esses grãos. Arroz e feijão combinam com o paladar, com o bolso e com o solo brasileiros. As lavouras dos dois tipos de grãos são tão bem adaptadas às terras e ao clima do país que eles estão entre os principais produtos da economia. Segundo a estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em 2007, o arroz e o feijão serão responsáveis por 11% da produção de grãos e fibras do país. As lavouras de feijão estão espalhadas por quase todos os estados brasileiros. Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal chegam a produzir três safras anuais. O volume total de produção no país é bastante estável, um pouco mais de 3 milhões de toneladas ao ano. Hoje, o Brasil é o maior produtor e consumidor de feijão do mundo. Quase 100% da produção local é destinada ao mercado interno. Já o arroz, apesar do recente passado de crise, também tem um futuro promissor no país, segundo a previsão de especialistas. O Brasil vem aprimorando o sistema de produção de arroz em terrenos secos, o chamado arroz de sequeiro. E por causa da crescente escassez de água no planeta, os especialistas acreditam que, de olho no mercado asiático, o Brasil pode se tornar um grande exportador mundial de arroz. Atualmente, a produção anual de arroz no Brasil fica em torno de 11 milhões de toneladas. Em 2004, uma super safra de mais de 13 milhões de toneladas deu início a uma crise. O excesso de grãos provocou a queda de preços e o aumento nos gastos com armazenamento. Para diminuir os prejuízos, os produtores reduziram as áreas de plantio. O que está acontecendo hoje é que nós temos alguns estados que, depois da crise de 2004 e 2005, reduziram tanto a sua produção, que seria a oferta da matéria-prima para a indústria, que as indústrias, com a sua capacidade instalada, estão tendo que importar produto, matéria-prima, de outros estados ou até de outros países. Agora é preciso reverter essa tendência e estimular a produção não só para o consumo interno, mas também em busca do mercado mundial. Eu vejo o Brasil como um grande país produtor e exportador também. Agora, o que falta para isso? Faltar investir em pesquisa, organizar melhor a cadeia produtiva, dar incentivo aos produtores, que, em última análise, é realmente quem está ali, quem vive disso e precisa ser remunerado por isso. Os investimentos em pesquisa já começaram. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolve uma série de estudos que buscam melhorar a qualidade nutricional dos grãos e também a produtividade das lavouras. As principais características que nós trabalhamos com as cultivares são, principalmente, potencial produtivo, resistência às principais doenças, porte de planta que facilita a colheita mecânica, ciclo da planta mais reduzido, visando economia de água, no caso de cultivos irrigados, e menor tempo para conseguir a produção. Esses grãos têm que se apresentar adequados em termos de cor, tamanho, cozimento de panela, o rendimento, e agora, atualmente, a gente também se preocupa com o valor nutricional. Então, eu destacaria, principalmente, os níveis de fibras, proteínas e minerais nos grãos. Legenda Adriana Zanotto